E em prova da minha devoção E hoje vos dou meu coração Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é bom dia aqui Porque eu estou gravando esse vídeo agora de manhã E eu estou aqui na minha salinha fazendo as minhas orações Hoje é o dia de Nossa Senhora Aparecida E eu falei, eu vou gravar um vídeo e vou falar pro pessoal Sobre essa mãe maravilhosa que é Nossa Senhora Aparecida Que é Nossa Senhora, a mãe de Jesus, a mãe de todos Então, eu estava aqui com esse livro aqui, que já está bem velhinho Porque eu gosto muito dessas orações São orações selecionadas de cura e libertação, intercessão Eu gosto muito desse livro, gente, ele está acabadinho De tanto que eu já li bastante Que eu já tento todo dia orar e rezar essas orações aqui Às vezes eu fico pensando, sabe? Às vezes, muitas vezes eu fico pensando Meu Deus, né? A quem assistiu aquele filme Paixão de Cristo Que Nossa Senhora vai secando com um lençol O sangue de Jesus que vai ficando pelo caminho E ela vai secando ele e vai recolhendo o sangue do seu filho Quieta, sem falar nada, né? Gente, desculpa, eu estou segurando a câmera Ela vai chorando e vai secando Não as lágrimas de Cristo, mas sim o sangue dele O sangue do seu filho Que foi ficando pelo caminho E ela sabia que era santo E ela foi ali secando aquele sangue Essa parte no filme me emociona muito Porque, meu Deus, que mulher forte Que mulher forte E eu não seria forte assim Eu tenho certeza Que eu não seria tão forte E ela foi atrás Ela viu todo o sofrimento do seu filho Não interferiu em nada Só sofreu E aí ela chegou ali Nos pés da cruz E viu seu filho agonizar até a morte Sem reclamar Sem ir pra cima dos soldados Sem esbravejar Apenas ali ela ficou Pra cumprir o que estava escrito Meu Deus Que mulher forte Ela sabia que Jesus tinha uma missão Ela sabia que ele tinha que cumprir essa missão Que era uma missão muito dolorosa E dessa missão Viria a salvação do seu povo A salvação dos filhos de Deus Então ela tinha que Ela tinha que ficar ali Ela tinha que aguentar Então por isso Eu amo demais Maria Para que nós pudéssemos ter vida Jesus foi sacrificado De uma certa forma Ela também foi sacrificada Porque Quando um filho sofre Porque a mãe sabe Todas as mães dizem isso Eu queria que fosse comigo A mamãe fala isso Porque dói menos em mim Quando é comigo Do que quando é com o meu filho Então eu sei Eu sei Tenho certeza absoluta Que Maria sofreu muito ali também Com Cristo E hoje é o dia dela É o dia da nossa mãe Santíssima Abençoada Que intercede por nós Por todos nós Independente de religião Ela intercede por seus filhos Porque ela é a nossa mãe Jesus Ele foi tão bondoso Que nos deu a sua própria mãe Para que fosse a nossa mãe também E hoje é um dia de alegria É um dia de felicidade É um dia de adorar a Deus Porque ele Teve piedade de nós Nos enviou o seu filho amado E por intermédio Dessa mulher maravilhosa Por intermédio de Maria Mãe Santíssima Mãe Abençoada É isso aí Beijo pra todo mundo Gente Eu não vou monetizar esse vídeo Esse vídeo é só pra falar de Maria Só pra falar de Nossa Senhora Aparecida Espero que vocês tenham gostado dele Beijão Fiquem com Deus E tenham um ótimo dia Uma ótima semana Beijo pra todos Ótimo final de semana, né? Porque aqui Hoje é quinta-feira, né? Dia de Nossa Senhora Tchau